Este programa tem o apoio de Melos Construction Antes da obra, vem a confiança Costa do Sol A arte de bem servir É a carta da casa Ora, viva meus amigos Pensava que o Espírito Santo já tinha acabado, não? O Espírito Santo é como o Natal É quando o homem quer E aqui na luz Não sei se recorda da antiga escola Aqui primária Das Pedras Brancas O agrupamento de escoteiros 926 da Nossa Senhora da Luz Celebra a sua coroação Como aliás tem vindo a conhecer de forma recorrente Eu vim até às Pedras Brancas Aqui é a Freguesia da Luz Para filmar o terço Um terço diferente daquele que Costumo lhe mostrar E com um altar Muito peculiar Mas eu não vou-me Massar muito mais nesta introdução Vou-lhe mostrar O terço, as imagens e o terço Aqui do agrupamento 926 De Nossa Senhora da Luz Eu regresso no final Para as despedidas Até já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto